Ah, o que aconteceu comigo de eu entrar nessa empresa? Ah, foi sorte. Eu sou uma pessoa muito desorganizada, eu sou péssima de gestão do tempo. Ah, eu sou um tanto desatenta. Ah, por que eu entrei? Além de sorte, é que os outros candidatos eram pessoas menos experientes. Fala líder, seja bem-vindo. Caraca! Cheguei aqui agora há pouco de um treinamento que eu fiz hoje de manhã e encerramos o ciclo de treinamentos desse ano dentro de uma empresa aqui da região. E ao terminar esse último encontro nosso, um colaborador veio falar comigo que ele entrou na empresa recentemente e ele me trouxe exatamente isso. Eu só entrei porque os outros concorrentes não tinham tanta experiência e, ah, sei lá, acho que foi meio sorte. E eu gostaria de melhorar um pouco a minha organização de tempo, a minha gestão de tempo. Naquele exato momento, a minha percepção não foi que a pessoa estava com uma necessidade de gestão do tempo, mas ela estava, era com uma série de sabotadores internos que estavam fazendo que ela se sentisse indigna ou incapaz de assumir realmente a responsabilidade daquela empresa e naquele cargo. Qual é a sacada que eu quero trazer pra você hoje aqui, líder 360? Aprenda a diminuir a voz dos sabotadores e das pessoas da sua equipe e comece a estimular, incentivar a voz sábia dessas pessoas. Eu fiz umas perguntas pra ela, uma das primeiras perguntas foi Você acredita que essa empresa tem um corpo de RH competente, capaz de fazer uma entrevista por competências e contratar as pessoas certas? Ah, acredito. Você acredita que o gestor dessa área que você atua é uma pessoa competente, que cresceu dentro dessa empresa porque ela tem potencial, porque ele tem potencial e é uma pessoa muito inteligente? Acredito. E ele te entrevistou? Sim. E as pessoas desse RH te entrevistaram? Sim. Eles seriam capazes de entrevistar uma pessoa e contratar uma pessoa que teria todos esses problemas que você me falou? Não. Que voz é essa que você tá ouvindo? É a voz do sabotador. Uau! Nesse exato momento, abriu um mar de possibilidades pra esse colaborador e ele olhou pra mim e falou assim Cara, Júnior, que coisa mágica isso. Porque eu tava convicto de que eu não ia dar conta, eu não ia dar pega de ficar aqui nessa empresa. E eu batalhei tanto pra estar aqui. Líder 360, faça perguntas inteligentes pras pessoas da sua equipe. Tire as pessoas da estagnação da voz sabotadora e leve essas pessoas pra o crescimento da voz sábia. Você quer ver um outro exemplo disso tudo? Às vezes as pessoas ficam reféns. Esses dias atrás eu lia um artigo numa revista de saúde de circulação aqui de Londrina e esse artigo dizia o seguinte 80% das crianças de hoje sofrem de hiperatividade e déficit de atenção. Uau! Será mesmo que 70, 80% das crianças sofrem desse mal? Eu fiquei imediatamente preocupado porque os meus filhos, eu tenho um filho de 12 e uma filha de 9 e eu pensei, eu sou um coach, eu tenho que impactar positivamente a vida dos meus filhos? E fui questionando alguns pais e alguns pais foram ah não, mas eu já levo meu filho realmente e ele toma Ritalina. Eu não tô dizendo que não exista. Eu não tô aqui abordando dizendo que não exista. Mas cuidado com as crenças limitantes que muito profissional começa a embutir na sua cabeça. E se eu levasse o meu filho já com o propósito de investigar se ele tinha hiperatividade e déficit de atenção e o médico falasse assim hum, realmente pode ser que seu filho tenha isso mesmo porque ele é uma pessoa meio agitada. Será que ele não tá com excesso de energia? Será que não vale a pena buscar uma segunda opinião? Será que não vale a pena eu desenvolver outras habilidades? Líder 360 Faça perguntas inteligentes pras pessoas da sua equipe e pra você mesmo e saia da vossa botadora. Segunda coisa Cuidado com as crenças que alguns profissionais vão instalando na sua vida e na vida das pessoas da sua equipe. Você tem no mínimo a responsabilidade de romper de quebrar essas crenças limitantes e mostrar pra essas pessoas um mundo de possibilidades. Se você tem alguma dúvida e se faz sentido se você acredita que eu acabei de falar nesse vídeo é importante, deixa seu like e seu comentário aqui embaixo. Eu acredito muito, muito mesmo que existem pessoas que tenham um problema de déficit de atenção e de hiperatividade que precisam ser medicadas. Mas eu acredito também que existem muitas pessoas que ficaram reféns dessas crenças que implantaram na vida delas e elas estão sem recursos, sem habilidades de sair dessa posição e enfrentar o mundo que ela realmente merece viver. Deixa seu comentário aqui embaixo Se inscreve no canal Nós estamos crescendo de uma forma maravilhosa Nós estamos crescendo de uma forma orgânica e crescendo com pessoas que realmente buscam o seu desenvolvimento e um conteúdo sério aqui no canal do YouTube. Obrigado por você estar comigo A gente se vê amanhã com mais uma sacada de liderança Até mais Até mais